Sonho Animal. Oferecimento TECOL. Construindo o seu sonho. Boa tarde, gente. Como eu já venho anunciando há dois sábados, hoje aqui com muito orgulho e com muita honra, estamos dentro do escritório central da TECOL Construtora, uma empresa que realiza o meu sonho, realiza o seu sonho, constrói sonhos. Uma empresa que está há 20 anos nesse segmento, se tornou destaque não só na Satuba, não só no estado de São Paulo, não só hoje no estado do Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Sr. Aurélio, vem aqui hoje, primeiramente agradecendo a sua atenção, em seu nome, em nome do Sr. Waldir, toda a família de funcionários da TECOL Construtora. O senhor não só está acreditando nesse quadro, e o principal foi a partir de hoje o senhor está beneficiando centenas de famílias, que é o sonho de ter o seu cômodo, de ter uma casa, de ter um conforto, onde eu acho que todos nós merecemos. A gente recebeu o convite com muita satisfação de vocês. A TECOL é uma empresa necessariamente social. Nós trabalhamos no nicho da construção, onde há a necessidade que a empresa se sinta social, para poder responder à expectativa dos clientes. E somos construtores de sonhos, então achamos que o quadro que vocês ofereceram para que a gente participasse, ele está dentro dos nossos objetivos, dentro das nossas expectativas. Lembrando que a TECOL hoje não é só o estado de São Paulo, né? Está no Mato Grosso do Sul, como eu acabei de frisar aqui com o senhor, e vai seguindo, como se diz. É, nós já expandimos, nós estamos lá em Campo Grande desde o ano 2000, criamos uma filial lá. Então, trabalhamos nos dois estados. E aqui no estado de São Paulo, nós trabalhamos Aracatuba, Birigui, né? E temos, estamos agora também em Presidente Prudente. E no Mato Grosso, tem Três Lagoas e Campo Grande. Não está assim muito... A gente trabalha um pouquinho com o pé no chão, para podermos ter o controle da qualidade. De cabeça, o senhor sabe quais são os empreendimentos que a TECOL tem à venda hoje? Olha, hoje, aqui em Aracatuba, nós temos ainda algumas unidades, né? De casas no Ancara, que é um condomínio fechado na Caramrezec, condomínio residencial Capadócia. E estamos lançando aí o Versalhes, né? As pessoas que quiserem uma morada com qualidade, uma morada que venha a caber as parcelas no bolso de cada um que esteja nos vendo agora, é só acessar o site, ligar aqui na TECOL, que com certeza, empreendimento, localização, eu tenho certeza que a TECOL hoje tem grandes empreendimentos para oferecer. A partir de hoje, o senhor Aurélio, o senhor Waldir, toda a família, toda, os construtores, toda a família, todos os funcionários da TECOL estarão junto com a gente. Mais uma vez, agradecer o senhor Aurélio, agradecer o senhor Waldir, toda a família da TECOL construtora, já diz o jargão dela, construindo sonhos. Uma empresa que tem respeito e qualidade de quem entende do assunto. Então, você que quer uma morada de qualidade, que você não vai ter problema algum, é só falar com a equipe comercial da TECOL construtora. Então, aqui, em nome do SBT Interior, nosso diretor-geral, o Barreto, agradecer toda a minha equipe de produção, o Leandro, que nos aproximou aqui do senhor Aurélio, muito obrigado ao nosso amigo Leandro. Enfim, gente, a partir de hoje, está aqui, assinando embaixo, o senhor Aurélio, em nome do senhor Waldir, que o teu sonho de você ter aquele cômodo dos seus sonhos, a TECOL vai realizar. Gente, a partir de hoje, está lançado 100% o nosso sonho animal, segunda temporada, e o senhor Aurélio termina mais uma vez, em nome de milhões de brasileiros, que acreditam num país melhor, como eu tenho certeza que o senhor também acredita, o nosso muito obrigado. É, a TECOL também agradece a oportunidade de a gente estar participando com vocês, e que o programa seja um sucesso. E será, com certeza. Então, gente, aqui, diretamente da TECOL Construtora, construindo o meu, o teu e de todos nós, nossos sonhos. Sonho Animal, oferecimento TECOL, construindo o seu sonho.